Este homem passou meio século na prisão no corredor da morte. A história começou em 1966. O ex-boxeador profissional é acusado de assassinar o chefe, sua esposa e os dois filhos adolescentes. Condenado à morte, ele ganhou uma nova vida em 2014, depois de ser libertado por um juiz que ordenou um novo julgamento, uma rara ocorrência no Japão. Os relatórios apontam que houve falta de evidência de DNA e alegam má conduta policial. Se você acha que pode perder, provavelmente você será nocauteado. Você deve superar essa mentalidade fraca. Você tem que pensar que vai vencer. Mas o pesadelo não acabou para o senhor de 82 anos, cuja saúde mental se deteriorou depois de décadas na prisão. Um tribunal anulou a decisão inicial de um novo julgamento, o que significa que Hakamada pode acabar atrás das grades e esperar pela morte novamente. Familiares e apoiadores estão convencidos de que ele é inocente. Em qualquer lugar do Japão, se houver pessoas que desejam saber sobre o que se passou com ele, estarei lá, enquanto o tempo permitir. O Japão é a única grande democracia industrializada, além dos Estados Unidos, a ter pena capital. A prática recebe críticas, mas a pena de morte é apoiada pela maioria dos japoneses. Para Hakamada, o próximo round de sua luta está cheio de incertezas. Ele faz longas caminhadas todas as tardes, enquanto seu destino é decidido nos tribunais. Obrigado. 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 Obrigado.